Olá pessoal, muito boa noite a todos. Vocês vão me ver mais uma vez ao canal do professor Igor Maqueira. Eu prometi a vocês que eu ia divulgar um dadozinho bem complexo a respeito que a Agência Meteorológica Norte-Americana, a NOA, relatou que de janeiro a junho foi o período mais quente desde que os registros começaram e todo mundo. Sendo que fica a pergunta, né? Como é que isso funciona sem medição no local? Como é que isso funciona? Eu vou colocar o link na descrição, tá? Realmente são dados complexos, mas bastante, tem uma relevância muito alta, muito alta mesmo e vamos lá, vamos sem rodeios aqui demonstrar para vocês, né? Então, essa matéria saiu nesse site aqui. A anomalia de temperatura é de janeiro a junho de 2010, né? E está justamente nesse site aqui, tá? Está justamente aqui. Ora, aí vai falar assim, poxa professor, a matéria é antiga, é de 2010, né? Mas, extremamente atual. Eu fiquei, assim, muito feliz ao ver isso daí. Sério mesmo, né? Apesar da complexidade. Por quê, né? Inclusive, eu vou colocar o nome desse hangoutzinho, aqui, é onde está a medição, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar para vocês acompanharem isso daqui depois, mas vou demonstrar aqui o seguinte. Estão vendo cada setinha dessa em negrito aqui? Estão vendo? Estão vendo? Então, né? Onde está a medição? Né? Onde está a medição? Está aqui, ó. Né? Cadê a medição? Ó. Está vendo? Isso aqui é fácil de interpretar, ó. Não tem medição. Mas entrou como sendo medição. Olha que legal. Né? Continuando, né? Aqui tem outros dados, é, que comprova. Olha aqui. Aqui ele fala da... do IPCC, aí fala da amostra do norte da África, que é problemático, ó. Olha só. Cheio de espaços em branco aqui, né? Cheio de espaços em branco, né? Que também tem sérios problemas. Tem uma lacuna, né? De dados. Fica uma lacuna em branco de dados, né? Então, a gente tem que questionar, justamente, a NOA, né? Nesse caso, né? Com essa deturpação, né? São dados deturpados, né? E perguntar, justamente, onde está a medição? Porque isso, pra mim, é um truquezinho, né? Aliás, eu já apresentei aqui, né? Como é que eles fabricam esse negócio de ano mais quente de todos, né? Já apresentei isso aqui. E aqui também, ó. Né? Tá aqui, ó. Onde está a medição? Né? Tem mais, ó. A amostra da Groenlândia também, ó. Apenas algumas, ele fala, aqui, estão marcadas com certas pretas, né? Onde está a medição? Não tem. Não tem. Também não tem, ó. Não tem, ó. Onde está a medição? Aí, sério, o quê? Modelos de clima? É isso daí, é isso? Né? É isso daí? Né? Então, gente, é... Justamente, é esse o recado. A amostra da Sibéria também, ó. Onde está a medição? A seta preta aqui indica. Onde está? Eu peço, né? Isso daqui é altamente complexo, esses dados. Eu peço que é por causa da complexidade, né? E é muito longo, né? E é meu dever aqui, justamente, como professor, para instigar a todos vocês, inclusive você que é novo, está chegando no canal agora, para verificar, para ler isso daqui, né? Eu já li, tá? Eu só estou apresentando um resumo para todo mundo entender, né? Onde está a medição? A amostra do Canadá, né? A amostra do Canadá. A mesma coisa. Lembrando que isso aqui está em inglês. Eu traduzi. Isso aqui está a tradução do Google, né? A mesma coisa, né? Fala da parte do contexto histórico também, né? Muitas estações do Norte do Canadá não são mais incluídas no banco de dados, né? É uma maravilha, né? É uma maravilha. E justamente, né? Justamente é isso daí. Aqui são os arco-sementistas falando, né? Que a onda de calor atual está só no começo, etc. Agora, eu me pergunto, né? Assim, faltando dados, né? E preenchendo esses dados com modelagem, é muito fácil aquecer o planeta, né? Muito fácil. Detalhe que isso daqui, apesar de ser de 2010, né? Isso daqui, com certeza, né? Com certeza, é válido, como eu disse, até hoje. Assim, é muito fácil aquecer o planeta dessa maneira. E, por causa desse truque de mestre, praticamente uma magia, né? Eu deixo os aplausos, né? Para toda a plateia aquecimentista, né? Porque, para eles, o show do aquecimento global tem que continuar, tá certo? Um forte abraço. Muito boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.